Salve nação, Europa Negra! Nem querendo perder, o Atlético perde mais esse ano, né? É isso aí, vamos falar aí do empate. Conte o Ceará, último jogo do ano. Tá chegando a nossa festa também, né? Vamos comentar tudo isso aí hoje. Vem com a gente! Trax pra Food Fanatics, a loja para os apaixonados por esporte. Entra lá, tem toda a linha oficial do Atlético, você que não tem a camiseta nova, tem algumas camisetas antigas ainda. Entra lá, tá com desconto. Primeiro link aí na nossa descrição do vídeo tem tudo do Atlético. Se você quiser chuteira, todas as coisas de praticar esporte também tem lá. Food Fanatics é nóis! Empatamos no último minuto para desespero geral da nação. Principalmente a nação atleticana de Minas, né? Nossa, que xingada, o Atlético empatou. Vamos tomar um cu de vocês! Esse problema não é nosso. Esse problema não é nosso. Inclusive os atleticanos mineiros, vamos pra puta que te pariu, bicho. Se fosse pro Cruzeiro cair, era pra ter caído em 2011, é se vocês não arranjassem pra cabeça. Então vai se foder aí vocês no estádio de vocês e deixe nosso time jogar o futebol dele. Deixem o Madigol jogar. Que é o futebol de invencibilidade desse momento. Como é que é o Dada Maravilha lá? Como é que era? Parava no ar. Parava no ar. O Madigol para no ar. Beija-flor e Madisson. Beija-flor. Beija-flor, helicóptero e Madisson. Ele adicionou o drone agora, que diz que drone é para no ar. Drone e para no ar também. Mad-drone. É, e é isso aí. Chegamos a 11 jogos invictos. Já é uma das maiores sequências de invencibilidade da nossa história. Um pouquinho longe de 2004, a gente ficou 18. Mas, campanha Flora de Casa já é a nossa melhor. Está dando gosto. Seu tapetinho, eu consigo. Consegue. O meme do tapetinho e do cheirinho foram memes que morreram em novembro. Aos poucos. Hip. Hip. Então, realmente, a gente está aproveitando bem, está dando gosto de ver esse time jogar. Esse jogo com o Ceará não foi a melhor performance coletiva, mas, realmente, a gente não perdeu. Acho que fica o destaque, principalmente, para o Eric, que jogou bem essa partida. Talvez seja já o substituto que estão preparando para o Bruno Guimarães. O Bruno, a gente já sabe que está avançado para sair. O que mais me preocupa, nesse momento, é como que a gente vai fazer com o atacante, né, Fernando? A gente até falou nos detalhes aí. A gente vai ter três perdas aí. O Tony Anderson, o Marcelo e o Marco Ruben. Então, a gente já começa a ter situações aí a ser resolvidas logo, né? Vamos lá. Vamos pontuar só desse ano, como foi 2019. Olha que interessante, né? A gente tem uma chance real, extremamente real, e é o mais provável hoje, nós perdermos os três. Como você comentou, o Marco Ruben, o Marcelo e o Tony Anderson. O Tony Anderson está confirmado, o Marcelo também. Falta o Marco Ruben só os últimos detalhes ali, para ele... É, surgiu um suspiro ali no final, né? É, que ele pediu mais um tempo. Exatamente, mas como o Fusca tweetou, era até dia 30, né? Que foi no sábado, então o Atlético, a princípio, não exerceu a compra. Pouco provável que fique também. O Atlético precisa fazer a correria para arranjar uma reposição. Mas nós podemos e devemos perder as três opções para centroavante que a gente teve no ano. Porque quando não jogou o Ruben, jogou o Marcelo. Quando não jogou o Marcelo, jogou o Tony Anderson. O Tony Anderson foi jogado mais para trás, tá? Começou a render o futebol, etc. Chor de bola. Mas são as três opções de centroavante. Nós vamos perder as três. Não me venham com o Crisã para os jogadores de 2020. Não, pelo amor de Deus. Não, o Crisã não joga. Cara, o Crisã não está nem jogando. Ele estava no Atlético Goianiense, não jogou. Ele está treinando no Atlético, três meses aí já. Então, assim, fica claro que o Atlético precisa de dois jogadores de área. Ou eles vão atrás de um e vão tentar forçar alguma coisa do Paranaense. Eu achava que o Vinícius Mingotti ia jogar o Paranaense, mas já está jogando a Copa Sofílica agora. Deve jogar a Copinha também. Um pouco estranho. Então, não sei. Bruno Leite, não sei. Mas tem que vir de lesão. Então tem muitos pontos aí. Mas preocupa, né? Preocupa. Camisa 9 do Atlético aí para o ano que vem. Preocupa. As situações aí a serem resolvidas em dezembro. Camisa 9, técnico. Então fica de olho aí na atletis.com.br Nas nossas redes sociais que a gente vai... Com certeza. Cobrindo tudo aí sobre o Furacão. Por enquanto, nada definido. Nenhuma contratação. Nem técnico. Então, quarta-feira, né? Vamos falar de quarta-feira. O último jogo do Atlético na Baixada no ano. A provável despedida de muitos jogadores. Exatamente. Esse ciclo. Provável não. É oficial. É. Oficial despedida de alguns jogadores e provável de outros. Gostei. Que é no caso do Bruno Guimarães, por exemplo. Compra o seu ingresso lá. 100 reais a inteira. 50, 60 até o dia do jogo. Que daí vai para 75. A última oportunidade que a gente tem de ir para a Baixada nesse ano aí. É. Despedir desse ciclo, né? Desse time campeão. Lógico que a gente espera que esse ciclo continue no ano que vem, né? De títulos. Mas, de fato, muitos jogadores que participaram em 2018 e 2019 vão sair, né? Então, que a torcida aplauda de pé esses atletas. Inclusive, tem até uma movimentação nas redes sociais também para todos os jogadores serem bastante aplaudidos após a partida, né? Eu não vejo a hora de aplaudir o Tomás Andrade. Isso é um cara que merece. Né? Que, realmente, eu acho que a gente tem que dar essa resposta. Porque eles deram a resposta dentro de campo, né? E ainda estão dando, né? Nem de férias o trabalho parou, então... E o time não parou, né? Exatamente. A gente estava num programa atrás, estava até revendo, que a gente comentou, né? Após o título da Copa do Brasil, a gente estava em êxtase, né? Pô, foda-se essa merda! Os caras não pararam, velho. São 11 jogos sem perder. É um jogo difícil contra o Santos. O Santos tem um contra um sinistro, né? Um cada lado com o Marinho, o Soneldo. São foda. O Marinho estava reclamando de salário atrasado lá. Adoraria ele vir. Vem pra cá. Vem, vem, vem. Vem, Marinho. Vem, Marinho. Vem que o muro está baixo. O muro está baixo. Traz uma olhe junto também, que também está afim de sair. Está putasso lá. O Talho. Esse está putalho lá. Vem o ônibus inteiro. Desce, desce inteiro. Desce esse hotel do Marinho. O Sal Henrique. Se quiser descer pra cá também pode. Quem mais pode descer? Ixi, aquele time já vamos lá. O Sampaoli fez render aquele time. Pois é, cara. O Sampaoli é um bom técnico. Apesar de ser um mala, né? Mala, mala. Ele brigou com o Thiago Nunes no jogo de ida. Foi o jogo do roubo, né? É, exatamente. E a gente vai ter que lembrar que Anderson Darungo está de volta no Atlético. Foi louco. Ixi. Por méritos, né? Por méritos. Por méritos. Honra o mérito. Fazia tempo que não apitava um jogo do Atlético do Danco, né? Acho que foi Vasco e Atlético o último, não? E o que deu o Vasco e Atlético no último? Foi... Também tivemos uma situação e... Também tivemos um agravante. Também tivemos um delito. Tivemos uma situação chata, eu diria. É, foi foda. É assim. Eu não gosto de falar de juiz antes, porque eu me irrito quando eu falo de juiz antes, cara. Todo mundo xingou Wadden quando apitava o Atlético. Eu sempre acho que ele ia apitar bem, cara. Cara, tem um cara só que eu odeio muito, que se chama Marcelo de Lima Henrique. Esse cara eu odeio ele. Não gosta. Os outros daí eu tenho uma certa desconfiança. Mas o Marcelo de Lima Henrique eu acho um... Cara... Odeio ele. Eu não consigo. Por mim, eu não ligo o Marcelo de Lima Henrique. Eu não gosto. O cara não gosta do Darungo. E tem aquele polaquinho metido lá. Tiago Pereira. Ah, o Tiago. Tiago Peixoto, né? Tiago Peixoto. Esse... Além do nosso Heber, que não apita faz tempo. É, que Deus o tenha. O Atlético aí é o saudoso Heber. Pelo menos, alguma coisa que o Petralha conseguiu no CBF foi isso. O Heber não é o Petralha. Verdade, é difícil conseguir coisa na CBF, né? É difícil, é difícil. O Atlético poder que tem é difícil conseguir. Mas vamos pontuar também, Fusca. Eu acho que assim, a gente falou bem por cima do Supravante. Certo. A gente falou... Eu estava fazendo uma análise, tá? E se vocês quiserem já analisar o elenco dos aspirantes, o Atlético já está atualizando. Tá? No site. Ah, legal. É interessante. Faça uma análise do elenco atual do Atlético e olha como assusta a quantidade de jogadores que não estarão aqui ou tem potencial de ser negociados, tá? A gente está falando de quase 60% do elenco, cara. O Atlético tem 11 emprestados barra final de contrato. Cara, é muita coisa. Que estão sendo relacionados. É muito jogador. Exatamente. Isso somado a jogadores que podem sair. Exatamente. Eu acho que... Eu vou te falar que vai ter jogadores ali que vão necessitar realmente... Por exemplo, o Jonathan. Cara, não sei se ele realmente tem interesse em ficar. Ele deve ganhar uma grana fodida. Mas aí sai no wall hoje que o Grêmio não quer mais o Madison. Que ele pode ficar. Tem outros times que querem e tal. É um lateral que fez cinco gols no Brasileiro. Eu não ficaria. De jeito nenhum. Também não ficaria. De jeito nenhum. Tendo o Kelvin para jogar. Tendo o Leonardo Simas que vai fazer um estadual. Que é um jogador que eu acho que precisa manter um olho bem grande nele também. São muitos pontos. E outro, Furlan. Também o técnico novo vai ter que participar dessa construção do elenco. No time titular a gente vai perder duas a três peças. Fato. Agora do elenco a gente vai perder bastante. Então é necessário que o técnico novo venha e participe desse processo. E por isso que eu até defendo que seja contratado um técnico que o Eduardo Barros, por exemplo. Muitas pessoas. Ah, porque o Eduardo está fazendo um bom trabalho. Deveria ficar. O Eduardo tem um trabalho até mais importante. A gente também explicou esses dias nas redes sociais. Falando no podcast também bastante sobre isso. Que o Eduardo de fato é o gestor do projeto. Do jogo CAP. Para todas as categorias. Então ele tem esse trabalho ainda a ser feito. Na verdade está no começo o trabalho. Ele está sendo técnico por outros motivos. Cara, eu tenho uma opinião um pouco controversa quanto à questão do Eduardo Barros. Vou falar bem a verdade que eu acho para vocês. Eu achei que o Atlético jogou muita bola contra o Grêmio. Eu achei que ele jogou muita bola contra o Botafogo, os dois na arena. Os outros jogos o Atlético não jogou bem, na minha opinião. Na minha opinião o Eduardo Barros entrou errado, mexeu pior. Só que assim, o elenco está entrosado. O time é bom. Está no automático. O time está em piloto automático. Não estou falando que o cara não tem mérito. O cara tem mérito. Claro que tem. E méritos em pontos específicos. Por exemplo, todos os escanteios mudaram para o primeiro pau. Isso ficou claro e evidente para mim desde que ele entrou. Mudaram para o primeiro pau. Saiu o gol contra o Grêmio na hora do pênalti. Que a bola veio do escanteio. Veio para lá. O Nicão bateu. Saiu o gol do Mattson. Agora no jogo contra o Ceará. Tem mérito? Aí o mérito dele está aí. Só que o desempenho está muito entre... Olha, cara. Olha o tamanho dessa aspa. É uma aspa gigantesca. Mascarado com os resultados. Porque assim, em CNTP, cara. Se não é esse Atlético, Copero, Copero... Nossa. A gente teria perdido do Ceará. Sim. Perdido do Ceará. Por exemplo, cara. Teve jogos que realmente o Atlético não jogou bem fora de casa. E achou uma batida de longe do Vitinho. Do nada. Tomamos um pau do Atlético Mineiro lá. Mas um couro. O Santos pegou tudo. E o Santos vencendo. Há quatro jogos seguidos o melhor do Atlético. Fora de casa. Então, ok. A gente está tendo uma excelente campanha com o Eduardo Barros. Em termos de número, resultado. E o que eu penso? Com isso, tudo isso. Ele garantiu uma vaguinha para o aspirante, sabe? Acho que ele merece. Só que eu acho que ele entrar no aspirante. É ele cair para baixo. Com o perdão da redundância. Para não achar... Para cair para cima. Eu não acho. Eu acho que ele tem um cargo de direção. De supervisão. Eu acho muito melhor do que ele pegar um aspirante. Fazer um mau trabalho aí. E queimar. Pode ser. Pode ser. Eu acho que... Assim, tem que ver o que ele quer também. Ele já falou que quer ser técnico. Mas assim... Pô, uns dois, três anos nesse cargo. Eu acho que já dá um basto. Não, ele é um cara que é super novo. É um cara que é super novo. É um cara que é um título. Muita gente elogia ele. E isso, cara... E esse programa não passa longe de ser uma crítica para ele agora. É uma questão que, assim... Em CNTP, ele não teria esses 11 jogos, cara. De invencibilidade. Não teria. Não teria. Porque se você não conseguiu ver o Atlético perdendo do Ceará, cara... Agora, porra, então você nunca cumpriu o Atlético. Porque esses jogos do Atlético é campeão em perder, cara. É verdade. Então... E levou, bicho. E levou. Nós levamos o Matheus Gonçalves lá, o gol. Então, o Santos está pegando tudo. O Thiago Heleno voltou muito bem. O Robson Bamburi tem uma segurança do lado do Thiago. O Abner Vinícius precisa jogar mais. Jogar mais é lógico que ele vai sofrer com falta de ritmo. É lógico que ele não vai ter a noção de espaço que o Márcio Azevedo tem agora. Mas o Márcio Azevedo joga jogo sim, jogo também. Então, é normal. E fez gol contra o Grêmio. O próprio Renan Lodge marcava no começo. Sim, cara. Quem te lembra? Agora ninguém discute mais. Renan Lodge foi expulso por tirar a bola da mão do juiz, cara. É verdade. Teve uma expulsão bem... 2x2 contra o Inter, cara. Foi isso, né? Foi. Foi. Foi o primeiro jogo do Thiago Nunes. Foi uma expulsão bem cabaça aquela época. Cara, é super normal. Isso vai acontecer. É normal. Mas eu sou partidário. O Eduardo Barros assumiu os aspirantes. E aí sim, cara. Rodar. Rodar esse elenco dos aspirantes. Vai ter muita gente. Ele vai ter opção pra caralho. Vai ter opção pra caralho, cara. E por isso que eu acho que o Atlético vai com cautela no mercado. Eu acho que vai. Infelizmente, mas eu acho que vai por causa disso. Vamos falar da nossa festa, então? Vamos. Dia 14 de dezembro, faremos a nossa festa de um ano. É um ano. O portal, lançamento do nosso documentário de podcast que a gente vai fazer sobre a Sula. Um ano da Sula. Vai ser lá no... Peso. Peso. Vai lá no peso. É na Rua 24 horas, amigo. Do conglomerado Bávaro Bar. Então, já tá à venda no site. Lá dá pra você comprar online. R$50, dá direito de você ir lá. A gente vai fazer uma live. A gente vai sortear prêmios. E mais importante, open bar. 150 litros de chope pra todo mundo beber. E comidas de boteco, open food também pra todo mundo. Então, pra você comprar, é só clicar no link da bio do nosso Instagram. Ou a gente vai pôr também o link aí na nossa descrição. Vamos lá. Muito legal pra gente trocar uma ideia. Relembrar o título da Sula. A gente até coloca os jogos ali da Sula. Pra gente ficar assistindo enquanto toma uma beira. E vamos aproveitar também o lançamento do nosso documentário. em podcast, em formato podcast do 1 ano da Sula. A Fusqueta participou por produção do nosso Marcos Guedes. Sexta-feira a gente lança um teaser. E os programas saem segunda, terça, quarta e quinta. Que daí, quinta é dia 12. Que vai ser o 1 ano. Então, são 4 episódios. Que tá muito tesão. Vocês não vão se arrepender de escutar. Show? Vamos lá com a gente na festa. 50 pila. Tá baratinho pra beber a vontade, comer a vontade. E trocar uma ideia sobre o Atlético. Fera demais, piaçada. Trex.com.br. Tudo sobre o Furacão. Estaremos lá. Teremos tempo real. O Fusqueta estará nas cabines de imprensa. Eee! E as meninas vêm comentar aí depois, no final da semana, sobre o jogo. E sobre daí a nossa última rodada no Brasileiro. E depois só 2020 a gente vai fazer mais programas aqui. Mas só falando sobre os jogos, vai acabar. Certo? Certo! Valeu galera, um abraço. Tamo junto! Tchau!